Eu conversava hoje com nossos diretores lá e nós optamos por fazer todos os grandes jogos aqui. Indiferentemente do resultado de Flamengo e de Internacional, nós não podemos brincar também com o lado financeiro. Nós tivemos 800 mil reais de renda. Eu acho que se o Cruzeiro fizer os grandes jogos aqui, no final do ano, praticamente nós não vamos ter prejuízo. Então nós tomamos a seguinte decisão, com o Flamengo, com o Internacional, com o Santos, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, enfim. Os grandes jogos que o Cruzeiro tiver o mando, nós vamos fazer aqui. E o mais importante, eu estou impressionado com a estrutura física que o próprio Uberlândia tem, que a cidade tem. Raras cidades têm um parque esportivo como tem o Uberlândia. E nós também estamos pensando, estou conversando com o prefeito, conversando com o presidente do Uberlândia, de nós fazermos uma parceria como nós fizemos com o Ipatinga aqui com o Uberlândia. Eu acho que um estádio maravilhoso como esse, uma região fanática por futebol, como é o Triângulo Mineiro, merece uma equipe, a altura do triângulo e a altura do estádio. E o Cruzeiro vai procurar ajudar também nisso.